Mas a gente ia ficar, por favor! Certo! É de novo? É de novo? É de novo? Lá tem a bacila do Brasil! Não tem que se ela se encaixa perfeita A gente é ruim, mas se quebra a cabeça Teve o quê? Teve o que? Se o seu sonho não me acorde Eu preciso flutuar Por quê? Pois só quem sonha consegue alcançar Eu tenho o quê? Vamos lá! Te tenho sorte e tenho mal Já ganha seu coração Eu tenho o seu coração Eu tenho o seu coração Explosante sentimentos Que eu não pude acreditar Ah, como é bom poder te amar Nós corrupulá-los pelo universo Eu viajarei Vem me guiar, me conduz Que pra sempre te amarei Só vocês agora, vamos lá, vamos lá E aí